Olá, de volta com o artigo 231, de volta com a contagem dos prazos processuais. Lembrando, né, a aula passada vocês entenderam aí que o artigo 231 existe para te ajudar, né? Tem muito aluno que tem preconceito em estudar o artigo 231, quando, na verdade, ele facilita a vida de qualquer pessoa que queira saber, né, contar os prazos processuais, como contar corretamente um prazo processual. Afinal de contas, o grande objetivo do artigo 231 é falar do dia do começo do prazo. E a gente já viu, né, que quando eu vou contar os prazos processuais, eu tenho que excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento, o dia do final, tá? Então, ó, o dia do começo do prazo, retomando a listagem feita no artigo 231, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso segundo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Então, é o seguinte, ó, quando eu tiver uma citação ou uma intimação pelo oficial de justiça, qual que vai ser o dia do começo do prazo? Ora, o dia da juntada aos autos do processo do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Então, vamos supor que o cumprimento do mandado se deu hoje, tá? E vamos supor, ah, eu estou aqui no dia 10, tá? Amanhã é dia útil, dia 11. Então, se eu tenho justamente, né, a juntada aos autos do mandado cumprido no dia 10, eu vou excluir o dia 10 da contagem e começar a contar efetivamente a partir do dia útil seguinte, o dia 11, tá? Então, ó, sempre excluindo o dia do começo. Qual que é o dia do começo? Quando a citação barra intimação for pelo oficial de justiça. O dia do começo é o dia da juntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Inciso terceiro, qual que é a outra situação aqui, ó? O dia do começo do prazo será a data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Aqui eu estou falando, ó, da citação barra intimação pelo escrivão em secretaria, né? O comparecimento espontâneo do réu na secretaria, opa, o escrivão vai lá e faz a citação, né? O comparecimento, as partes estão na secretaria, o escrivão vai lá e faz a intimação. Então, citação barra intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria na própria secretaria. Ora, qual que é o dia do começo, então? O dia da presença do réu ou da parte barra advogado, seu advogado na secretaria, tá? Então, eu vou excluir aquele dia e começar a contar efetivamente no dia útil seguinte, tá? Bem, no inciso quarto, o que que eu tenho, ó? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Tomem cuidado aqui, ó, eu estou falando que o dia de começo do prazo é o dia útil seguinte ao fim da dilação do prazo assinado pelo juiz. Quando? Quando a citação barra intimação for por edital. Então, o dia do começo não é o dia do fim da dilação. O dia do começo é o dia útil seguinte. Então, o prazo final da dilação do prazo assinada pelo juiz aconteceu no dia 10. Dia 11 é dia útil, tá? Então, o dia 11 é que é o dia do começo do prazo. Eu vou excluir da contagem o dia 11 e começar a contar a partir do dia 12, caso, né, dia 12 seja dia útil, tá? Então, cuidado, ó. Até então, a gente estava vendo o seguinte, o dia do começo era o dia em que acontecia, né? Ó, o dia do começo era o dia da juntada dos autos do mandado cumprido, no caso da citação pelo oficial de justiça. O dia do começo era o dia da presença do réu ou do seu advogado ou da parte barra advogado na secretaria, tá? Então, eu tinha lá no dia em que acontecia aquele fato, que acontecia aquele ato, eu tinha o dia do começo. Agora, o dia do começo, ó, é o dia útil seguinte. O dia útil seguinte ao fim da dilação do prazo assinado pelo juiz. Então, terminou o prazo hoje. É o fim, né, da dilação do prazo assinado pelo juiz. Opa, o dia do começo é amanhã, caso amanhã seja dia útil. Então, vou excluir o dia do começo, que é amanhã, e começar a contar efetivamente a partir do próximo dia, desde que o próximo dia, né, seja dia útil. Afinal de contas, os prazos processuais correm em dias úteis, né? Depois, ó, quando o processo judicial for um processo judicial eletrônico, podem marcar aqui, gente, ó, o inciso quinto. Olha só o inciso quinto aqui, ó. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso quinto. O dia útil seguinte ao fim da... Desculpa, né, o dia útil seguinte à consulta, ao teor da citação ou da intimação. Ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Então, aqui eu tô falando do PJE, se eu tenho justamente uma citação barra intimação eletrônica, o que que vai acontecer aqui, ó? Quando a citação ou intimação, né, for eletrônica, ou então quando terminar o prazo de consulta, então, ou eu acessei o sistema via citação, via intimação, ou então eu não acessei, mas terminou o prazo de consulta, o prazo que tava aberto ali pra parte consultar, tá? Então, ó, ou eu tive acesso ao sistema e consegui ver a citação barra intimação, ou então passou-se o prazo para consulta, né, ninguém acessou, mas passou o prazo para consulta quando a citação ou a intimação for eletrônica. Qual que é o dia de começo do prazo? O dia útil seguinte à consulta, tá? Até porque, lembrem-se, né, que quando eu falo justamente desse dia útil seguinte, mais uma vez, né, eu vou excluir esse dia porque é o dia de começo e começar a contar efetivamente no dia seguinte, desde que o dia seguinte seja o dia útil, tá? Então, ó, citação barra intimação, término do prazo de consulta, tá? Quando eletrônica. O dia de começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta, né? Lembrem-se que eu estou complementando a aula passada, tá? Se você não assistiu a aula passada, a aula que fala a respeito do artigo 231, inciso 1º, volta lá, assista a aula sobre o artigo 231, inciso 1º, tá? Nós estamos aqui, ó, entendendo que o 231, ele marca o dia do começo do prazo e, conjugando o 231 com o 224, o artigo 224 diz salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, aquilo que eu disse no início da nossa aula, tá? O 231 tá aqui pra ajudar, gente, ele tá aqui pra definir qual que é o dia de começo do prazo. Sempre que eu tiver a definição do dia do começo do prazo, eu excluo o dia do começo e começo a contar efetivamente no dia útil o seguinte, tá? Então, a citação e intimação aconteceu via processo judicial eletrônico. Ou a citação e intimação aconteceu o quê? Pelo término, faltou um assento aqui, ó, pelo término do prazo de consulta, né? Então, mesmo que a parte não tenha realizado a consulta, terminou o prazo ali pra prática, né? Pra consulta no PJE, no processo judicial eletrônico, tá? Qual que é o dia de começo do prazo, o dia útil seguinte à consulta, tá certo? Então, ó, cuidado, né, com essas situações. Na próxima aula, eu retorno com o artigo 231 e pra gente falar do inciso sétimo, aliás, desculpa, o inciso sexto, inciso sétimo, que nós já abordamos quando eu citei o artigo 224, tá? Mas vou repetir. E também o inciso oitavo, além dos parágrafos do artigo 231, tá ok? Então, ó, pra gente aproveitar bem o quadro aqui e eu fazer um novo esquema pra vocês, a gente retoma, a gente continua a aula sobre a contagem dos prazos processuais no artigo 231, tá? Mas aí, pra finalizar o artigo, ok? Por enquanto, ó, atenção com essas características aqui. Citação barra intimação por oficial de justiça, o dia do começo é ajuntado aos autos do mandado cumprido. Citação barra intimação pelo escrivão em secretaria, né? O dia da presença do réu ou a parte barra advogado na secretaria é o dia de começo do prazo. Citação barra intimação por edital, qual que é o dia de começo do prazo? O dia útil seguinte ao fim da dilação do prazo assinado pelo juiz, tá, é? Citação barra intimação ou o término do prazo de consulta, quando for processo judicial eletrônico, quando a intimação, a citação ou a consulta for eletrônica, o dia útil seguinte à consulta, ao acesso, tá? Vai ser justamente o dia do começo do prazo, ok? Então, com isso, a gente finaliza a presente aula. Próximo encontro, inciso, sexto, sétimo, oitavo e os parágrafos do artigo 231. Obrigado e até lá.